Nem só de notícias ruins vive o Santos. No dia de hoje, teve três convocações para a seleção ou para as seleções do Brasil e da Bolívia. Tivemos Marcos Leonardo convocado para a seleção pré-olímpica brasileira pelo treinador Ramon Menezes e também tivemos Miguelito e Enzo Monteiro convocados para a seleção boliviana. É legal esses meninos serem convocados para a seleção boliviana. Vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais amadurecimento no futebol. Eles que, por enquanto, estão disputando só no sub-20 do Santos. O Miguelito que já fez alguns jogos no time de cima, mas, por enquanto, o caminho dele traçado está no sub-20. O sub-20 que está caminhando até bem aí na Copa do Brasil, que passou pelo Curitiba, inclusive ele fez gol. Mas é muito interessante, tanto o Marcos Leonardo pela seleção brasileira para o pré-olímpico, como o Enzo Monteiro e o Miguelito para a seleção boliviana. Boa sorte para eles. E hoje também teve a convocação da seleção brasileira de futebol. Aquela principal para disputar as eliminatórias. Mas eu não quero nem entrar em assunto, porque eu vejo seleção brasileira hoje muito um negócio. É diferente daquela época que eu comecei a torcer para futebol. Que você, quando tinha uma convocação da seleção, você parava, ficava aquele dia todo naquela expectativa, porque ia ter a convocação da seleção e você queria saber se tinha algum jogador do seu time na seleção ou do quem que ia ser convocado, porque era tudo quase aqui do Brasil. E hoje se dizem que para jogar na seleção brasileira tem que jogar lá fora para ter experiência. Olha, eu não entendo mais nada disso daí, porque os títulos que o Brasil ganhou, principalmente os três primeiros, eu acredito que os jogadores eram quase tudo jogador aqui dentro do Brasil. Principalmente aqui na Baixada Santista. Tinha um bando deles lá. Mas hoje as coisas ficam muito moderninhas, as coisas ficam muito diferentes. E para jogar na seleção brasileira tem que jogar na Europa. Tem jogador que às vezes você nem conhece, você nem sabe aonde eles jogavam aqui no Brasil e eles aparecem na seleção brasileira. Vocês lembram do centroavante? Afonso? Cadê o Afonso? Onde parou o Afonso? Com todo respeito, mas é assim, porque era um jogador que o brasileiro não conhecia. E de repente ele apareceu na seleção brasileira do Dunga. Jogava na Europa, jogava lá fora, claro, tem chance. Como se diz, de seleção nós não temos nada com isso, vamos falar é do Santos, que tem uma pedreira domingo contra o Grêmio. E tomara que essa pedreira nós façamos ela passar na peneira esfarelada dentro da Vila Belmiro. Vamos torcer muito para esse Santos fazer um grande jogo domingo, porque domingo passado foi uma cacetada feia que os torcedores do Santos não estavam esperando. E principalmente a comissão técnica do Santos, aquele pessoal ali que participaram daquele jogo lá, que eu acredito que ninguém esperava uma sapecada daquela. Foi de tirar o... como se diz. Foi de doer. Foi de doer o lombo. Mas o venezuelano que já apareceu no BID da CBF já está pronto para estrear. Provavelmente o Aguirre vai levar ele para o jogo. Se vai entrar jogando, eu até acredito que não. Porque não adianta você treinar, 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 treinar. Porque jogo é jogo, treino é treino. Você tem que ganhar ritmo de bola. Você tem que ganhar ritmo de jogo. Para quando ela vem no seu lado assim, você não ter medo dela. Porque quando você está fora de ritmo de jogo, parece que vem aquelas bolas lá. Lá do tempos atrás, aquele capotão molhado, que fazia blum, blum. Aquelas bicudas que tinha um pessoal que tava com aquelas bolas. Então, quando você está fora de ritmo de jogo, é isso aí. Então, eu acredito até que ele deve até fazer a estreia dele. Vai provavelmente entrar aos poucos. Mas eu acredito que o Diego Aguirre tem que se preparar bem. Porque domingo é um jogo muito importante. É um jogo muito importante. Eu acredito que se o Santos puder mesmo sair com os três pontos da Vila Belmiro. Pra depois jogar contra o Atlético Mineiro e contra o América Fora. É muito bom pro Santos. Seria... É muito interessante. Vamos aguardar ele que deve estar... Amanhã ainda vai ter mais um treino. Teve os treinos de hoje, desta sexta-feira. E amanhã vai ter mais um treino pra ele definir o Santos. O Santos que vai ter a volta do João Paulo, do Lucas Lima e do Mendoza, que estavam suspensos. E tem também o Marcos Leonardo, que eu acredito que deve retornar no comando de ataque do Santos. Provavelmente, talvez, eu acredito até o Soteudo ficar no banco. Que seria interessante, porque dizem, todos falam, que pra você disputar o Campeonato Brasileiro, você tem que ter um elenco forte. E pra você ter um elenco forte, você tem que ter jogadores interessantes também no banco. Que ele possa entrar no segundo tempo e mudar o jeito do time jogar. Talvez naquela necessidade ali, precisando, uma válvula de escape ali, pode de repente ser o Soteudo. Vamos ver o que o Aguirre vai fazer, porque ele vai ter a volta do Mendoza. Ele vai ter a volta do Mendoza, ele vai ter a volta do Lucas Lima. Eu acredito que esses dois jogadores, por ter, eles vinham jogando, eles podem voltar outra vez de titular ali. Vamos aguardar pra gente ver. E o Santos, que tem um acerto com o Júnior Caissara, que ele vai fazer um teste lá no Santos. Não é mais menino, não é mais menino. Já é um jogador experiente, 34 anos. Vai fazer um teste pra saber se ele vai assinar um contrato com o Santos aí pra frente ou não. Vamos aguardar, desejar boa sorte pra ele, porque a gente desejar boa sorte pra ele, tá desejando boa sorte pro Santos. Porque o que nós estamos precisando é de sorte nesse Campeonato Brasileiro. Sorte. Mas só a sorte também não adianta. Tem que ter futebol. E aí, quem sabe, ele venha e possa, sim, dar uma mudada nessa lateral direita do Santos ali, que está precisando. O Santos está precisando de um jogador ali, pelo menos pra pagar um pouco, dar um pouco de tranquilidade pro Gabriel Inocêncio e pro João Lucas. Porque toda vez que eles entram, não estão se apresentando bem. E aí o torcedor cai de cima e aí fica difícil pra eles. Mas quem esteve na Vila Belmiro hoje foi o Zé Roberto. O Zé Roberto, que ele é um ídolo do Palmeiras, mas ele também é um ídolo da torcida do Santos. É um jogador que jogou no Santos, respeitou muito a camisa do Santos, honrou muito a camisa do Santos. E eu posso dizer, sim, que o Zé Roberto seria um daqueles que deixou saudade ali no Santos. Principalmente quando ele vestiu a camisa do Santos, que ele fez bonito com a camisa do Santos. E depois ele saiu, deixou o Santos, foi pra Europa, voltou e jogou no Palmeiras. E jogou muito no Palmeiras. Ele tem aquela imagem dele lá quando ele chegou no Palmeiras e falando tudo pra poder dar aquela mudada lá no time do Palmeiras. Mas a gente tem que respeitar ele. De repente, se ele quisesse assinar um contratozinho ali até pro final do ano, de repente dava um caldinho ainda. Ele tá fininho, ele tá bonitinho pra jogar bola. De repente ele poderia dar um caldinho ali pro Santos ainda e ajudar muito o Santos. Ajudar muito. De repente a 10 ainda caía certinho pra ele. Aquela mesma 10 lá. Porque ele tá igualzinho, parece que não mudou nada. Mas quem sabe. Quem sabe. Seria uma boa pro Santos. Mas o importante é ele tá ali dando força pra esses jogadores, pra esses jovens jogadores. Ou talvez até mesmo pros jogadores mais experientes. Ouviu uma conversa do Zé Roberto. Talvez, não só do Zé Roberto, talvez de alguns outros que poderiam estar ali. Ajudando nesse momento um Renato, um Fábio Costa, um Alex, um André Luiz, que gostava de ser meio líder ali dentro de campo. Talvez seria interessante esses tipos de jogadores ali. Dar um bate-papo ali com os jogadores do Santos. Mas o Zé Roberto tá ali, já tá dando, quem sabe, uma conversinha legal com eles. Porque ele sabe que o Santos tirou o Palmeiras de uma zona de rebaixamento. O Santos não. O Tiago Ribeiro tirou. Mas era um sonho nosso. Nós ver o Palmeiras de novo lá naquela zona de rebaixamento. Mas, infelizmente, o Tiago Ribeiro pisou na bola com nós. Claro, coisa do futebol, coisa do futebol, coisa que já passou. Mas a gente tem que respeitar muito o Zé Roberto, porque ele honrou, sim, a camisa do Santos. Vestiu a camisa com dignidade e foi campeão no Santos. Que legal. Vamos esperar que esse Santos pegue o espírito de Zé Roberto a partir desse jogo contra o Grêmio. E faça um grande jogo, uma grande vitória e dá alegria pro torcedor do Santos. Quem sabe aí tirar essa nhaca que vem acontecendo com o Santos. Vamos esperar e torcer. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho pra receber as notificações. Eu sou o Rolchote, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.